Vamos ver, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Segue com a bola no ataque. O corte é meia-bomba, vem do cruzamento, segue o menino. Entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Vai pra bola e defende o pênalti. Ela bate, vai pra área. O escanteio meio alto, o goleiro sai de soco. Pega, não arga. Que cobrança. Isso é todo dela. Para, bambuleiro, arpa o reloque. Mesmin vai na traga. De opção, Rubiolo. Defendeu, soco o reloque. Só de ninguém nesse objetivo. O de sensacional. E tentou pro gol. Salva, bambuleiro, que pancada. Barbosa. Barbosa. Pra fazer. Dele, 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 dele. Trick na conta dele, ele tá impulsivo. Que nada, que não. Essa vitória matematicamente deixa o time seguro, Caio. Opa, que alívio pra todo mundo, Guga. Pra não chegar com pressão nos últimos jogos da temporada. Ó, melhor em campo a goleira, hein.